E temos aqui dois convidados especiais, é precisamente Maria Almeida e o filho Frederico, precisamente é, portanto, o dinheiro que estamos a conseguir das fotografias que estão a ser tiradas às crianças, que são 2 euros, metade do valor reverte a favor da operação que o Frederico vai ter que fazer para fazer a recuperação da visão. Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui presentes e por estarem aqui connosco. Obrigado a nós. Obrigado a nós, exatamente. Começo por falar um bocadinho com o Frederico. Frederico, cada vez está mais perto o sonho ou de realizar o sonho? Sim, sim. Cada vez estamos mais perto de poder realizar o meu sonho. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, várias iniciativas vão surgindo e as coisas vão correndo bem, digamos. Sim, sim, sim. As coisas têm feito muitas iniciativas durante o último mês e têm corrido bem e as pessoas têm aderido bastante e estou muito contente por isso. Ainda bem. Vou falar agora um bocadinho também com a mãe, Maria Almeida, que gostaria também que desse umas palavrinhas sobre todo este movimento que tem surgido à volta desta iniciativa de ajudar o Frederico a que realmente concretize o sonho. Sim, pronto, já como ele disse, temos feito muitas coisas, muitos inventos, temos pessoas ligadas a nós que nos fazem, portanto, caminhadas, jantar solidários, inventos nos pavilhões de futebol, um concerto em Valcantos, tudo e para além disso também temos tido muitas pessoas que vão depositando na conta de Frederico e está tudo a correr muito bem e nós conseguimos juntar o dinheiro e agora estamos à espera realmente que eles marquem uma altura para nós irmos a Cuba quando tivermos o dinheiro e eles já tiveram uma vaga para eu avançar com o Frederico para Cuba. Então já está para relativamente breve esse concretizado sonho? Sim, sim. Estamos todos ansiosos que eles nos ligam para nós dizermos que estamos prontos para irmos estamos prontos para irmos e em princípio já temos o dinheiro para isso, quando chegar a altura eu penso que temos o dinheiro para isso, temos tido muitas ajudas, as pessoas são muito solidárias connosco. Imagino que o momento seja de muita ansiedade, Frederico. Sim, sim, é verdade, é muita ansiedade e não é fácil, também fiquei surpreendido por um mês e uns dias juntar perto de 12 mil euros, é obra. Realmente, sem dúvida, sem dúvida um grande feito. Mas é bom perceber que as pessoas são solidárias e realmente estão e ajudam nestes momentos em que realmente é necessário. Sim, sim, é bom ver isso e poder ouvir as pessoas dizer força isto, força aquilo, vais conseguir, nunca vas abaixo, é bom ter esta moldura humana de volta de mim para conseguir realizar este sonho. Uma última mensagem que o Frederico quer deixar ficar para quem nos está a ver e ouvir? Uma última mensagem que eu quero deixar às pessoas é que agradeço do fundo do coração o facto de estarem a ajudar e apelo mais uma vez para que continuem e que agradeço do fundo do coração, obrigada. Exatamente, também vou fazer mais uma pergunta à mãe, uma última mensagem que eu quero deixar ficar nesta parte final. Sim, também para agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas neste caso e para realizar o sonho de Frederico, que é a coisa mais importante que ele quer e nós, que temos lutado muito em muitos lados, cá em Portugal, clínicas privadas, hospitais e tudo e não temos conseguido. E agora como nasceu essa nova oportunidade, nós temos a tentar e estamos convencidos, não é convencidos, não estamos com aquela ideia que realmente possa ser verdade e ele vir a ver de lá. Exatamente. Muito bem, então, muitas felicidades, corra tudo muito bem e também um bom Natal e um bom Ano Novo. Obrigada, igualmente, para todos. Muito obrigada. Estivemos então a conversar com a Maria Almeida e também o filho Frederico. Recordo então que as fotografias que estão a ser tiradas aqui hoje na Casa do Pai Natal às crianças têm o valor de 2 euros e metade desse valor reverto a favor desta causa que é de apoio ao Frederico para que realmente consiga recuperar a visão no tratamento que vai fazer depois em Cuba. Relativamente a este tirado é tudo.